Ué, como assim você tá na Dinamarca? Parece aqueles cenários meio que europeus, né? Aqueles lugares lá. Você vê que as folhas já estão tudo caindo, ó. As árvores já estão ficando peladas já, porque o frio tá chegando aí. Bora esperar ali e ver se tem mais uma carga hoje. Tomara que tenha, porque eu tô precisando trabalhar, meus amigos. Tô precisando fazer dinheiro. Fala aí, meus amigos. Tudo bom? Meus amigos, hoje é quinta-feira. Tô aqui em Mineápolis, no estado de Minnesota. Estou aqui agora, carregando aqui, ó. Fazendo um carregamento aqui agora. Daqui nós vamos pra Bismarck. Bismarck, Nordacora. Seu Vendor! É... Tava ajudando um rapaz ali, que chegou aqui agora, ali, ó. Chegou naquela máquina lá, ó. E aí eu tava querendo saber onde é o office. Aí eu boto aí pra ele. Enfim. Daqui nós vamos pra Bismarck, Nordacota. Uma viagenzinha aí de umas 450 milhas. Mais ou menos. Meus amigos, e outro detalhe. Cês não tem noção tanto que já tá frio. Olha, eu tive que colocar essa blusa aqui. E tô achando que eu vou ter que colocar mais uma. É, mais quentinha pra ficar assim do lado de fora, né? Dentro do caminhão tá tudo ok. Mas dentro... Ah, lá de fora. Olha o trem, olha o trem. Ah, lá de fora. Aoooo, 3, 2! Aoooo, potência! Largou, largou lá os vagões lá e tá indo só o como é que é o nome? Um negócio aí, esqueci o nome. Aoooo, tchê, 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 largou lá os vagões e foi embora. E aí meus amigos, aqui tá o frio, vocês não tem noção não. Eu vou falar com vocês, o frio esse ano promete viu, o frio promete esse ano viu, infelizmente como eu gosto de ouvir um dia, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido. E é isso aí meus amigos, esperar aqui carregar aqui e acelerar pra lá, olha aquelas torres lá, aquelas torres lá de que? O que será aquelas torres? eu vou falar aqui de outro jeito. Fala, meu amigo, fala meu amigo. Ah, cê tá doido cara. Felicidade. Felicidade, parabéns meu amigo, dá um abraço aqui forte meu amigo. outro cliente que passou com muita força ali, trabalhando, correndo atrás com esse inglês. Fala meu amigo, fala. Fala umas palavras aí boas. Vem com Deus que é possível, vem, vem que dá certo gente, tem que pegar firme, estudar, não dá brecha não. E cair matando, não dá ideia as pessoas que falam que vocês não conseguem, porque conseguem. Ok? É Deus na frente e dedicar e vem, vem que você tem esse sonho de ter essa carteira, se você é profissional do país que você mora, vem, vem que dá certo. Espero com Deus e vem. Fala, que escola? Juliano School. Melhor. Melhor. É o cara. É o cara. Beleza. Vamos lá, o que que será aquelas torres ali, de que que será aquilo ali? Ahhhh. Tren doido. Olha o trem voltando, ó. Oh o trem voltando, ó. Pichão voltando aí, ó. Tchê, 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 tchê. Aí sim menino. Não ta voltando não rapaz, ta indo em outra, que foi ta lá na frente, lá né patrota. trocar de linha, ó, mais, aí, ó, tá vendo, aí, ó, cê tá doido, aí sim, é, largou os vagões ali, foi lá na frente, trocou de linha, e tá indo embora, ó, aí sim, viu, ó lá o caminhãozão lá, o caminhãozinho aí, o caminhãozão lá não saliu, foi fazer o cheque lá, então, meus amigos, aquela torre ali é de que, que será aquela torre, tá uma ventania, não sei se tá, não sei se tá pegando bem, meu, a minha voz, agora que eu percebi, tá uma ventania pra cara, ixi, olha só o tanto que azar tá, saco de aqui, ó, olha só, ó, olha só, olha aí, uma ventania danada, cê tá doido, hein, mas é isso aí, meus amigos, fico sem saber o que é as torres ali, mas é isso aí, vambora, 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 esperar carregar aqui, eu gosto muito dessas árvores aqui, a gente teria dinheiro, acho bonito pra caramba, ali pro lado de Washington, Oregon, tem demais disso aí, e aí na neve, fica bonito demais da conta, você tá doido, é isso aí, meus amigos, olha aí, ó, ali um exemplo, exemplo pra nós, pra nós não, pra mim aí, ó, tinha que ser igual a esse cara aí, ó, esse cara aí já tem, deve ter idade pra ser meu pai, ó, entendeu, e aí, ó, tá vendo, rapaz, se eu der uma corridinha daquela ali, que ele tá dando ali, daqui, ó, até lá, eu já morro. Cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido. Ó lá, meus amigos, ó, o Zom voltou, ó, foi lá buscar mais, foram lá buscar mais vagão, ó, só dois, ó, ó a outra máquina aí dando pirueta aí, ó, indo embora, ó, aí sim, aí, menino, ó lá, buscar mais dois vagões, será que eu posso pensar aqui, vamos pensar? Tô achando que vai parar ali, hein, vamos ver se ele para, parou não, ou parou? Olha só, já vou acertar, hein, ele vai parar ali, pra voltar aqui, pra pegar esse aqui, ó, pra pegar esse daí, ó, hã? Aí vai conectar e levar tudo uma vez. É, meus amigos, ó lá, ó, eles deixaram ali, foram lá buscar o outro, volta ali, e agora vai voltar aqui pra buscar aqueles dois, aqueles outros ali, ó. Ah, garoto! Agora eu vou tirar, eu vou tirar a CDL desse trem, bicho, vou tirar a carteira pra dirigir um trem desse aí, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! O que que é isso? Eu sou, ah, vai, eu sou muito desperdiçado dentro de um caminhão desse aqui, sozinho, viu, bicho? Cedado, velho! Eu tinha que tá ganhando milhões, certeza! Aí, ó! Ó lá, ó! Aí, ó! Agora eu vou voltar ali, ó! Ó! Ó lá, vai conectar lá! O que ele era filmar o cara conectando lá, né, velho? Tô numa preguiça de ir lá, gente! Faz isso comigo, não! Mas deve ter segredo, não chega ali, só... Deve ter um negocinho assim, ó! E, e, e... E crava lá, ó! E... E tá tudo certo! Vamo lá, rapaz, ó! Ó! Não, aqui tá ruim demais pra filmar! Tá vendo? Ó! Cacacou! Ó! Aí o cara vai lá, deve só colocar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E dá tudo pronto, aí! Comeu o ovo, aí! Ah! E o outro ali, só dentro do maquinário, ali, ó! Ah! Cê dá dois, rapaz! Será que ganha bem pra dirigir um negócio desse? Será que ganha bem? Deve ganhar, né, hein? Aí, ó! Vai, solta a buzinha aí, velho! Ó! Acelerando, ó! 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 Acelerando, ó! Olha! Olha! Ó! Aô! Tchê, tchê! Ó! Cê dá doida aí, cê, viu? Uma viagem dessa aí, dessa é boa demais, né, velho? Hã? Fala aí! Cê já viajar de trem? Hã? Tô falando trem! Esse trem aí! Não tô falando trem de goiano, não! Porque isso aqui é um trem de goiano, ó! Trem, isso aqui é um trem! Carro é trem! Olha lá! Aquilo lá é um trem! Tudo é trem! Pra nós goianos, tudo é trem! Tô falando trem e agora é o verdadeiro! Tchê já viajar de trem, ó! Tchê já viajar de trem ou não? Ó! Aô! Menino, hein! Tudo, tudo pichado, velho! Olha! Será que a gente pode pichar um negócio desse aí? É liberado? Ó, parou, hein! Se for liberado, eu vou pegar um... Um pincel aqui, vou escrever meu nome lá, ó! Nantinho Oliveira! Hã? Isso, desconectou! Olha lá! Soltou, velho! Caramba, velho! Será que foi de propósito? Ó, mas eu não vi ninguém ali, velho! Mas ninguém foi lá pra apertar algum... Ah! O cara tá ali, ó! Ah, foi, ó! Ah, garoto! Ó, cadê o tchau pra nós, velho? Ah, bom! Eu pensei que o negócio era moderno ao ponto do cara... Do cara apertar um botão lá dentro e soltar ali, ó! Aí eu ia pirar a cabeça! Ah, garoto! Aí, ó! Aí sim, ó! Aí a bicicletinha do nosso senhor aí, ó! Aí, ó! Isso é um exemplo pra nós também, ó! Vamos lá, ó! 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 Pronto, eu já tava cansado! Esses três pedalados eu já tava cansado, velho! Cegado, velho! Cegado! Cegado!